Olá, apesar de tudo, espero que você esteja bem, se é que alguém pode estar bem nesse momento, em nosso país e na situação mundial. Só vim aqui fazer um breve comentário sobre a situação recente, até como uma forma de poder externar um pouco daquilo que tenho pensado de uma forma totalmente descomprometida em relação a conhecimento acadêmico, científico, é mais do que eu tenho sentido mesmo, deste momento, sobretudo após os acontecimentos de ontem. Me parece que nós chegamos a um momento abismal em nosso país, qual, primeiro, ele é uma consequência apenas de tudo aquilo que nós viemos escolhendo enquanto sociedade brasileira, já há algumas décadas. Não é de hoje, não é de ontem, não faz dez anos. Essas são escolhas que nós fizemos desde o processo, pelo menos, de redemocratização, a partir daqui que eu quero dizer. Desde a ditadura militar de 64, nós aceitamos, de alguma forma, tanto uma parceria, por assim dizer, ou mais ainda, nós aceitamos imposições de um grupo militar que ficou na retaguarda ali no período pós-ditadura militar, que foram altamente influentes no processo constituinte de 88, impuseram muitas coisas na Constituição, quais, de certa forma, a força social queria um avanço mais progressivo, queria um avanço maior e não nos foi possível, porque os militares impuseram, de certa forma, muitas pautas já no processo constituinte. E algumas delas tangem, justamente, a não penalização e a não responsabilização de militares que participaram do processo da ditadura militar na década de 1960, 70. Essa é uma primeira coisa aí que, de alguma forma, nos levou onde estamos. Então, de forma rápida, a gente pode pegar esse um primeiro aspecto. O segundo aspecto foi justamente no período que sucedeu a Constituição, o período constituinte, que foi justamente uma tentativa da gente poder, de fato, nos democratizar, de fato, criar uma república com sentimento nacional, com projeto nacional, um projeto de país, né, e nós não o fizemos, não o fizemos. Os presidentes que foram eleitos a partir do período constituinte foram presidentes que aceitaram, né, necessariamente, né, aceitaram sem ressalvas um projeto do capitalismo mundial para o nosso país, enquanto um país subserviente, enquanto um país dependente, um país a serviço do capitalismo internacional. E, nesse sentido, nós não tivemos oportunidade de criar um projeto de nação, um projeto de país, né. Com a eleição do Fernando Collor, né, isso ficou extremamente explicitado, né, E, nesse sentido, também, né, o seu impeachment foi uma manobra, né, sem sombra de dúvidas, de uma certa burguesia nacional que não concordou aí com alguns interesses internacionais colocados nesse momento e acabaram por tirá-lo. Em seguida, nós temos todo o processo atual aí, né, E eu quero comentar aqui, rapidamente, das eleições de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e Bolsonaro. Dilma, Lula, Dilma e Bolsonaro, né. Bom, Fernando Henrique Cardoso abandonou, simplesmente, toda a constituição teórica da qual ele fez parte, né, que foi a teoria da dependência, que foi ali na década de 70, 80 também. Bem, nesse período, né, alguns sociólogos latino-americanos elaboraram uma teoria justamente denunciando esse dependentismo, né, dos países latino-americanos, alguns africanos e asiáticos, né, de justamente aceitarem a subserviência ao capitalismo internacional, né. Após um longo processo de lutas políticas na América Latina, no século XIX, nós fizemos uma reflexão chamada libertação mental, né, para muitos teóricos, e essa reflexão dizia justamente que não bastaria a independência política e econômica de Portugal e Espanha, nós precisaríamos agora nos libertar mentalmente, né. Foi realizada aí um grande processo de discussões culturais, dizendo, veja, não basta nos libertarmos política e economicamente de Portugal e Espanha, porque nós ainda somos dependentes culturalmente desses países. Portanto, precisamos aqui equalizar as nossas forças, né, para criar uma cultura própria latino-americana e em cada país uma cultura específica. Então, essa discussão foi realizada nesse século XIX e a teoria da dependência, ela nasce justamente como consequência dessas discussões, dizendo justamente que nós estaríamos caindo em um outro processo de colonização, um outro processo de dependência, agora de Estados Unidos especificamente, né. Estados Unidos, como hegemonia política e econômica mundial, estava nos legando um papel subserviente de dependência. Então, essa teoria da dependência trata basicamente sobre isso. O Fernando Henrique Cardoso escreveu um belíssimo livro chamado Teoria da Dependência e nesse livro ele aponta isso. Quando ele é eleito, ele simplesmente apaga toda essa teoria e diz, não, nós somos dependentes mesmo e esse é o nosso papel enquanto país. E todas as políticas que ele elabora desde então são políticas dependentistas, são políticas que aceitam a subserviência aos Estados Unidos e essa subserviência não foi só econômica e política, né, e foi, por consequência, cultural também, como já tínhamos previsto no século XIX, no processo de discussão da libertação mental, né. Bom, então, tendo essas políticas, Fernando Henrique Cardoso foi implantando o liberalismo que é a nova política estadunidense para o mundo dependente, né, por assim dizer, para os países dependentes, ele teve aí um teto, né, ele teve aí um parâmetro aí onde a constituição das forças políticas nacionais impediram que ele avançasse mais, né, que ele conseguisse implantar o neoliberalismo, esse estado de dependência econômica e política de uma forma mais drástica, mais acentuada, que era a sua vontade, inclusive, no qual ele conseguiu aí, de alguma forma, já preparar o Brasil para esse processo do neoliberalismo, né, tendo algumas, alguns avanços sociais, inclusive, devido a essa força política aí que vinha se concentrando nos últimos 30 anos nesse processo contra a ditadura militar, contra a imposição política externa, né, um processo junto à burguesia nacional também, com grande influência da Igreja Católica e de setores cristãos, né, mas também de outras religiões que auxiliaram aí na luta e no combate contra as ditaduras militares. Essa equalização social não possibilitou que o Fernando Henrique Cardoso fosse mais drástico, mais acentuado, entregasse mais o país para essas políticas internacionais dependentes. Lula é eleito, né, com muito custo aí, depois de várias tentativas, e Lula é eleito como, né, e por que Lula é eleito, né, isso é importante a gente apontar numa análise rápida aqui, né. Bom, necessariamente, 1988, né, o Congresso, 1988, ele, além do processo constituinte aí, que vai, em 89, nos dá a constituição, a atual constituição de nosso país, né, há também a queda do Muro de Berlim, né, nesse mesmo processo. E a queda do Muro de Berlim, ela já demonstra aí o fim do idealismo, do socialismo e do comunismo real, aí, né, do socialismo real e do comunismo real, com a queda da União Russa Socialista, né, e aí o advento do país, da Rússia, né. Isso é muito importante a gente ter em mente nessa breve análise, por quê? Porque o ideal socialista, ele está totalmente, é, é, ele está totalmente tirado aqui do horizonte utópico, é, do horizonte, é, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, quais, caem aqui no descrédito, caem numa descrença, né, dessa possibilidade de, do socialismo como, é, como política atual. Nesse sentido, é, necessariamente, é, nós vamos, é, entrando aqui, né, os movimentos sociais, essa equalização política que impediu a implantação do neoliberalismo de forma geral aqui, de uma forma drástica, né, vai entrando aqui num período total de descrença, né. Esse período de descrença, ele é muito drástico nas esquerdas brasileiras e latino-americanas, né. O PT, no seu congresso, ele decide, então, assumir o poder, mesmo sem a possibilidade de um projeto de esquerda. Isso é discutido internamente no PT, no seu congresso, né, E a hegemonia petista, desde então, é a hegemonia do Partido dos Trabalhadores que concorda com esse processo de assumir o poder sem um projeto de esquerda, sem a possibilidade de colocar um projeto de esquerda para o país, sem a possibilidade, é, justamente, de um horizonte socialista ou de qualquer coisa que o valha. Então, conscientemente, o PT decide aí assumir o poder, entrar no poder, né, dentro de um horizonte capitalista. Isso aqui a gente precisa entender bem, né. Esse congresso foi feito e isso foi discutido e o Lula é a pessoa que é escolhida para assumir esse processo. O Lula, que desde a década de 80, nesse processo todo, ele foi justamente uma pessoa carismática, uma pessoa que foi, que se tornou protagonista desse processo, pela sua capacidade de conciliação e pelo seu carisma, né. Nós sabemos que a política latino-americana, em geral, necessita de uma pessoa carismática, né, e a política latino-americana tem o viés populista, o viés de um salvador da pátria, né, por assim dizer, no popular aqui, então o Lula foi escolhido como a pessoa que poderia aí fazer essa equalização social, quer dizer, acalmar as massas, que as massas conseguissem aí aderir à sua identidade, né, como um grande estadista e ele, então, poderia assumir o poder. Isso já foi escolhido em 89 aí, em 88, 89, esse período pelo PT. E, como perderam as eleições, né, nesse período, foram postergando isso, né, nas próximas eleições, até que conseguiram, portanto, eleger Lula depois do Fernando Henrique Cardoso. Essa eleição do Lula, dessa forma que eu estou dizendo, ela é explícita na Carta ao Povo Brasileiro. Se nós lermos a Carta ao Povo Brasileiro, escrita por Lula e pela hegemonia do PT nesse momento, nós temos a certeza ali, né, de que é justamente esse o projeto, né, acalmar as massas, né, acalmar esse viés popular, esse viés arraigado politicamente desse processo de luta contra as ditaduras militares, e, nesse momento, conseguir aí um projeto de emancipação social, sim, de conseguir políticas públicas, políticas de Estado, né, justamente que pudessem aí diminuir a desigualdade social e a pobreza, isso Lula encarou com muita seriedade e conseguiu fazê-lo, mas dentro de um viés capitalista que continuasse aí o governo Fernando Henrique na implantação das políticas neoliberais. Isso tanto é verdade que Fernando Haddad foi um grande ministro da educação neoliberal, né, ele abriu o capital da educação para o neoliberalismo, esse foi um processo bastante criticado pelas esquerdas, bastante consciente aí por parte do PT, a educação foi um grande, teve um grande viés neoliberal e foi criado o capital educacional neoliberal no Brasil aí, no governo do PT, né, não no Fernando Henrique, né. A criação das universidades é um mérito muito grande, né, nesse sentido, porque foge a essa perspectiva e possibilita a entrada, sim, sem sombra de dúvidas, de grande parte da população nas universidades, mas, junto a esse processo neoliberal, é que a universidade muda o seu caráter, ela passa a ser, hegemonicamente aqui, é um meio para a profissionalização, para o mercado de trabalho neoliberal capitalista e, portanto, e, portanto, aqui, o próprio sentido da universidade é alterado durante o governo do PT para uma universidade que prepara a mão de obra para o mercado de trabalho. Bom, com isso eu quero dizer que os dois governos do Lula foram governos interessantes do ponto de vista da equalização social, né, de políticas públicas, né, mas pela metade, né, quer dizer, ao mesmo passo que cria políticas públicas que ajudam aí a reduzir a desigualdade social, essa desigualdade social só é reduzida a partir do endividamento popular, né, as pessoas precisaram se endividar, né, dentro de uma perspectiva neoliberal, para poderem aí, terem essa desigualdade reduzida, né. Isso tanto é verdade que mal o Lula saiu do governo, tanto durante o governo Dilma, que não conseguiu segurar o Congresso, aí foi catastrófico o seu governo, sem sombra de dúvidas, até por não concordar com as políticas neoliberais e por isso ela é derrubada do poder com o golpe de Estado de 2016, né, mas justamente isso demonstra a fragilidade das políticas de Estado do governo Lula, que foram pela metade justamente dentro de um horizonte neoliberal, enquanto uma burguesia nacional vai deixando aqui um certo projeto de burguesia nacional e vai assumindo drasticamente o projeto da burguesia internacional, né. Jorge Paulo Lema, acho que é o grande representante desse processo, né, um dos grandes ricos brasileiros aí, se não o maior agora, ele assume o processo e o projeto da burguesia internacional como seu, né. Hoje, hein, é quase que impossível, na minha perspectiva, na minha visão, claro, falar de uma burguesia nacional, não existe mais isso no país justamente porque os ricos brasileiros de alguma forma assumiram o projeto da burguesia internacional e passaram a investir, sobretudo, em empresas também internacionais em capital, no capital internacional, né. Nós não temos praticamente aqui uma burguesia nacional mais do ponto de vista do capitalismo nacional, né. Então, deixa de existir isso, deixa de existir qualquer possibilidade e o neoliberalismo está dado totalmente aqui durante os governos do PT, né. Depois, né, muito obrigado por quem já está assistindo o vídeo aqui, né, o André, a Olga e o Douglas André desde a Nova Zelândia, né, tá por lá, André, com muita força aí nesse momento, meu amigo Douglas mandou uma pergunta. Bom dia, meu amigo Hugo. Tem uma entrevista do Lula ao Guattari na década de 1970 em que esse projeto é apresentado. Você conhece? Vou tentar encontrar o PDF e enviar depois. Agradeço muito, Douglas, nessa perspectiva. Eu tenho muito interesse aí em conhecer. Bom, então, os governos do PT fizeram essa equalização social a partir de um, de uma equalização aí, de uma tentativa, de uma conciliação nacional entre burguesia nacional, entre os interesses da burguesia internacional e os interesses populares aí, né, sendo um grande estadista, não tenho dúvida disso, talvez o maior estadista que tivemos, nessa perspectiva capitalista, neoliberal, sem sombra de dúvidas, né. Não tem nada de socialismo, não tem nada de comunismo, não tem nada de esquerda nesse governo do PT, né, que, ainda assim, por trazer uma mínima redução da desigualdade social, ainda que seja a partir do endividamento, a partir do viés capitalista neoliberal, foi totalmente refutada pelas burguesias internacionais, que já prepararam um novo governo aí, a partir de um neoliberalismo drástico, um neoliberalismo intenso, radical, que nós chamamos hoje de ultradireita, organizada pelo Steve Bannon e outras pessoas aí, que decorreram ainda a eleição de um Trump e a eleição de um Macron e Johnson e outros ultradireitistas aí no mundo, né, então não é um aspecto nacional apenas, mas é um aspecto internacional, e esse processo, ele logo que se anuncia, ele já aponta os seus limites, que são os limites da vida, os limites da natureza, né, e os limites é justamente da própria economia política, né. O neoliberalismo demonstra aí com Bolsonaro no Brasil que ele não é sustentável de nenhum ponto de vista, né, e a pandemia, ela vem justamente para nos explicitar isso, para nos cuspir isso na cara, se você me permite falar assim, justamente que a vida foi totalmente colocada em risco, a vida humana enquanto espécie, a vida do planeta enquanto natureza, sendo que não há diferença entre natureza e humanidade, a humanidade decorre da natureza, nós somos fruto da natureza, não há o que nós pensávamos aí a partir desse viés neoliberal, né, não há a possibilidade de separação entre vida humana e natureza, nós somos filhos da natureza, biologicamente falando, e se a natureza sofre, nós sofremos enquanto espécie, e a pandemia veio nos mostrar que nós precisamos de economias políticas que de fato façam o que dizem, né, a economia vem da raiz zoicos nomos, que é justamente cuidar da casa, né, o Papa Francisco, sem sombra de dúvidas, talvez aponta a possibilidade de um dos maiores e melhores projetos aí não capitalistas para esse momento da história com uma economia chamada hoje a economia de Francisco e Clara, justamente que visa cuidar da casa e por isso aponta que o capitalismo não é mais, e nunca foi, na verdade, uma economia verdadeira, né, o capitalismo necessariamente ele é uma não economia, uma contra economia que não tem ética e necessariamente ele aponta apenas para uma, para um enriquecimento ilícito, portanto, de uma minoria da população mundial enquanto há um empobrecimento, portanto, injusto, ilícito, indevido e não econômico, não ético, não político de a grande massa da população mundial. Nesse sentido, o limite do capitalismo está apontado, como já diriam Marx, como já disseram outros autores, que é a sua contradição essencial. O Bolsonaro, nesse momento, ele chuta todas essas verdades indiscutíveis, verdades científicas, verdades que apontadas pela nossa vida cotidiana, não precisa ser inteligente, não precisa ser universitário, não precisa ser cientista para olhar para a janela nesse momento de pandemia e dizer esse modelo sociedade não deu certo. Quem está fazendo isso são pessoas, primeiro, ou que estão totalmente fascinadas, olha para a palavra que estou usando, não é por acaso, fascinadas por um processo de direcionamento da subjetividade das pessoas, ou seja, por um processo que foi muito bem pensado pelo Steve Bannon por essa nova direita de influenciar as pessoas a acreditarem em algumas coisas que são impossíveis de serem acreditadas hoje se nós tivermos o mínimo de sensibilidade humana. O que é a sensibilidade humana? É olhar para mim mesmo e perceber que eu não estou bem nesse modelo de sociedade, olhar para outro e perceber que não dá certo, que não é possível vivermos assim. Esse processo totalmente instrumentalizado por essa nova direita e Steve Bannon um dos grandes pensadores disso, um marqueteiro, grande pensador disso junto com um psicólogo não por acaso, pegaram por redes sociais e traçaram perfis de redes sociais para poder influenciar as pessoas para votarem no que eles quiseram e usaram isso no Brexit, na eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro que nós sabemos dentre outros aí, isso é muito bem mostrado aí em alguns documentários, em alguns filmes, em algumas notícias já publicadas e já públicas, portanto você tem acesso a essas informações. Esse processo está justamente quitando, tirando a sensibilidade mínima das pessoas, ou seja, a capacidade mínima das pessoas perceberem que não estão bem, que esse modelo de sociedade não funciona e transformando as pessoas em robôs. nesse sentido, robôs como? As pessoas quitadas da sua sensibilidade mínima de não conseguirem perceber que estão bem, as pessoas acordam, praticam uma série de atividades durante o dia e vão dormir sem que seja possível que elas um minuto sequer parem para pensar e perceber que não estão bem, que as pessoas não estão bem, que esse modelo de sociedade não está bem. essa sensibilidade ela foi quitada por esse processo psicanalítico, por esse processo de influenciamento das subjetividades que é um processo que se utilizou de psicologia, que se utilizou das redes sociais, não só o Facebook, mas também o WhatsApp, Instagram, os grupos do Telegram da extrema direita tem milhares de pessoas e diariamente são veiculadas mentiras sobre mentiras e mais mentiras, estão totalmente disseminadas massificadamente, uma disseminação em massa dessas mentiras, dessas notícias falsas que faz com que as pessoas tragam aquilo que está oculto, obscuro dentro da nossa própria cultura e já vou falar sobre isso, mas também que as pessoas tragam aquilo que está internamente mal resolvido aquilo que está internamente querendo aflorar e que as pessoas não conseguem tratar porque não tem essa mínima sensibilidade para perceber essas coisas que afloram. Bolsonaro é um fenômeno que é mundial, Bolsonaro é só um fantoche dessa ultradireita e ele foi eleito para isso e está fazendo muito bem o que ele foi eleito que é implantar esse modelo de sociedade, esse modelo de contra-economia política, esse modelo não ético que é um modelo onde o Estado está a serviço das grandes empresas mundiais e ele escolhe quem morre e quem vive. Isso agora está explícito com a demissão do ministro da saúde de ontem que não é lá essas coisas, é um ministro da saúde que estava fazendo um papel capitalista, neoliberal, de dar às empresas privadas, mas que estava ali tentando dentro das medidas do possível nessa perspectiva capitalista neoliberal estava tentando equalizar o número de mortes de uma forma minimamente irresponsável a sua demissão demonstra justamente a face mais explícita do bolsonarismo que é consequência dessa extrema direita mundial que é justamente dar tudo para as empresas internacionais para o capitalismo internacional tirando o máximo possível dos pobres do povo e o máximo possível quer dizer a vida mesmo não precisa mais de tanta gente para trabalhar nas empresas com a tecnologização portanto as pessoas podem morrer agora nos países dependentes na África Ásia América Latina grande parte da massa pode morrer a isso nós chamamos de necropolítica o estado escolhe quem morre quem vive e esse é o momento que nós estamos no Brasil Bolsonaro está escolhendo quem morre quem vive drasticamente e agora isso já está totalmente exposto bom eu falei desse sentido de trazer caráteres justamente da nossa cultura para a psicologia para poder influenciar as pessoas isso é chamado de inconsciente coletivo Eric Fung um grande autor contemporâneo traz esse conceito para a gente de inconsciente coletivo ele diz que durante a cultura durante a nossa constituição cultural no tempo nós vamos passando por traumas nós vamos passando por eventos verdadeiros ou não podem ser eventos formulados politicamente para poder manipular influenciar o povo e esses eventos todo momento de crise cultural eles são tragos nesse inconsciente coletivo e eles se tornam conscientes eles são jogados na consciência do povo para poder influenciar os comportamentos então esse conceito é interessantíssimo para nós pensarmos justamente esse macartismo não sei se você já ouviu falar disso depois procura dá uma procurada em macartismo eu não vou poder falar disso agora mas é justamente trazer o ideal do comunismo do socialismo que foram uma grande ameaça ali em um período da história e você traz isso várias vezes na história para poder trazer uma ameaça comum para unir o povo contra essa ameaça comum e aí você tem um sentimento de raiva um sentimento de ódio de combate e você consegue influenciar os comportamentos a partir disso então coletivamente esse processo está muito explícito hoje pode ver que sempre o bolsonarismo mas não só a ultradireita mundial como um todo traz isso do inconsciente coletivo justamente para poder ter um inimigo comum e poder chamar o povo para combater esse inimigo comum gente como eu disse anteriormente o socialismo morreu em 1989 não tem mais essa coisa de socialismo comunismo hoje as esquerdas que se dizem socialistas comunistas elas estão pensando novas formas aí que são e aqui é drástico é trágico até grande parte da esquerda brasileira por exemplo hoje tem fundamentação liberal olha só que é dentro dos moldes capitalistas quer dizer direitos para o povo direitos dentro do estado liberal trabalho hoje a pauta das esquerdas é conservar o trabalho eu digo que as esquerdas se tornaram conservadoras inclusive e não estou julgando aqui se isso é bom ou ruim dentro do possível me parece que é o que tem para ser feito eu estou numa outra perspectiva não vou falar disso aqui agora mas para dizer essa coisa do inconsciente coletivo é muito importante para nós pensarmos essa questão do socialismo comunismo existe mesmo isso o neopentecostalismo como que ele foi justamente apontado contra essa grande ameaça comunista e socialista se isso morreu em 89 pelo menos basta você ver hoje as práticas como eu já falei o PT foi um governo extremamente capitalista neoliberal uma equalização social mínima e por isso a burguesia internacional de certa forma adorou o Lula colocou o Lula lá em cima justamente porque ele conseguiu acalmar as massas aquele intento de luta contra o capitalismo ele acalmou tudo isso e foi implantando medidas capitalistas neoliberais endividando o povo e tirando o povo de uma pobreza extrema e sem sombra de dúvidas mas essa redução da desigualdade foi a partir do endividamento que agora está sendo cobrado do próprio povo nesse sentido é compreensível inclusive a eleição de Bolsonaro porque o povo não é burro o povo não é bobo de alguma forma ele elege Bolsonaro num sentimento de raiva e de ódio contra o Lula e contra o PT que é compreensível nessa perspectiva e sobretudo se a gente entende essa questão do inconsciente coletivo onde as raivas os ódios foram totalmente colocados contra o inimigo comum que não existe mas foi colocado contra o inimigo comum e a gente odeia o Lula odeia o PT sem saber o porquê ou por um porquê falso como comunista e socialista que não é verdade bom e para ir terminando esse vídeo que já ficou muito grande só para dizer também que eu falei do inconsciente coletivo agora eu vou falar de como se utilizam desses conceitos dessas manipulações desse mecanismo para poder influenciar o seu comportamento enquanto pessoa o meu comportamento enquanto pessoa a partir de traçar perfis nas redes sociais cedidos aí abertamente não por acaso pelas redes sociais que são instrumentos do capitalismo neoliberal então esses nossos dados são totalmente comercializados com essas empresas essas empresas que tem psicologia profunda sendo totalmente aplicada traçam perfis de pessoas e a partir desses perfis de pessoas elas escolhem alguns perfis para poder alimentar com notícias com conteúdo que possa influenciar o comportamento dessas pessoas e o nosso comportamento é extremamente influenciado a partir dessa perspectiva nós somos bombardeados aí diariamente com milhões de informações milhares eu diria talvez não milhões mas a última vez que eu vi estava em cerca de 5 mil 6 mil informações propagandistas aí diariamente cada pessoa cada um de nós recebe isso gente há 50 anos atrás uma pessoa não recebia isso durante a vida toda hoje nós recebemos isso diariamente e essas informações vão influenciando o nosso comportamento propaganda e marketing quem estuda minimamente propaganda e marketing sabe que é isso justamente a propaganda tem esse intuito de influenciar o seu comportamento individual o meu comportamento individual levando que a gente possa alimentar valores alimentar ideias e poder praticá-las no dia a dia sem sequer saber o porquê isso está no nosso inconsciente e nós não conseguimos ter controle sobre isso bom para não apontar uma catástrofe social aqui o que nós poderíamos fazer para que isso mude tem algumas perspectivas sendo apontadas e de novo eu falo do Papa Francisco que a meu ver é a proposta mais concreta mundialmente falando de novas economias de novas possibilidades de políticas econômicas contra o capitalismo e nesse sentido a primeira coisa que nós podemos fazer é uma reflexão individual mesmo lembrando que não existe indivíduo quando eu falo individual quando eu falo do eu eu estou falando de uma comunidade e isso a pandemia nos trouxe também de forma explícita a minha ação não é a ação de um indivíduo porque a minha ação necessariamente reverbera na minha família na comunidade onde eu vivo na sociedade onde eu vivo então essa coisa do indivíduo enquanto eu subjetivo isso não existe gente isso aqui foi um conceito extremamente metafísico um conceito extremamente abstrato que foi fundado como base desse modelo de sociedade se remete lá ao René Descartes pelo menos o René Descartes sintetiza isso na sua obra Discurso do Método e sobretudo na sua obra posterior meditações metafísicas onde ele fala olha o fundamento da existência é o pensamento do indivíduo ora como que a humanidade durante todo esse tempo nunca se viu como eu sempre ela se viu como comunidade e agora a partir do René Descartes o liberalismo continuando essa construção ele diz olha os indivíduos tem interesses diferentes portanto se nós deixarmos os indivíduos sozinhos eles vão se matar necessariamente então precisa de um Estado que equalize esses interesses individuais a partir de uma economia que possa retribuir os indivíduos a partir do seu esforço na sociedade vejam como essa construção é extremamente fraca se a gente se lembra que cada um de nós cada uma de nós nasceu do ventre de uma mulher e precisou de cuidados muito específicos desde do nascimento para poder existir para poder se humanizar em comunidade e só em comunidade nos humanizamos a vida em comunidade é essencial a nossa a nossa realização enquanto seres humanos é um absurdo acreditar que nós somos indivíduos e essa pandemia está escancarando isso para nós se nós aprendermos pelo menos isso nesse período que vai ser catastrófico aqui no Brasil ainda não começou cuidado as consequências da pandemia no Brasil estão começando agora com cerca de quase eu não vi as últimas estatísticas por uma questão até de sanidade mental mas para dizer daqui a pouco a gente vai ter milhares de mortes todos os dias então essas consequências elas ainda estão começando agora então para dizer se nós aprendermos pelo menos isso nesse período não sei o que será da humanidade não existe indivíduo só existe coletivo e se só existe coletivo só existe comunidade eu não vou sair na rua porque apesar de eu não estar em risco no caso eu estou porque eu sou hipertenso mas minha companheira Elizabeth que vocês bem conhecem se não conhecem ainda vão conhecer por aqui ela só sai justamente numa extrema necessidade por quê? porque ela sabe que se ela se contaminar talvez ela não sofra as consequências mas eu estou suscetível de sofrer as consequências nós temos dois filhos pequenos e talvez eles sofram também mas nós temos vizinhos também que talvez possam vir vir a ser contaminados por conta de simplesmente uma ida dela ao mercado então ela evita o máximo possível e nós estamos numa condição de privilégio aqui total e assumimos isso de poder estarmos em quarentena estando os dois empregados estando os dois numa possibilidade de isolamento e as pessoas que não estão gente as pessoas que estão totalmente fragilizadas que não tem essa escolha então nós precisamos pensar não existe indivíduo existe comunidade e se existe comunidade passou da hora de nós entendermos que só é possível uma sociedade mínima uma vida em comunidade só é possível a humanidade se a comunidade for garantida e para a comunidade ser garantida é necessário um modelo de estado um modelo de economia e uma cultura que possibilite a vida em comunidade coisa que o capitalismo sobretudo sobre sua forma neoliberal não possibilita de forma alguma então é necessário não só derrubar Bolsonaro mas derrubar o bolsonarismo e não só derrubar o bolsonarismo e derrubar o capitalismo e não só derrubar o capitalismo mas derrubar esse modo de vida medíocre que nós vimos que não nos ajuda que nós vimos que não possibilita o nosso desenvolvimento enquanto ser humano a modernidade nos trouxe muita coisa boa nos trouxe o avanço tecnológico científico pelo qual nós estamos utilizando agora é muito bom é muito bom agora qual o preço pago por isso nós já viemos discutindo isso há décadas eu farei outros vídeos aqui na página isso já ficou muito grande mas foi quase que como um desabafo que eu tinha que fazer pela noite mal dormida eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui agradeço você que está assistindo esse vídeo agora e vamos discutindo essas coisas vou fazer outros vídeos assim na página essa página é mais para eu poder divulgar um pouco o que eu tenho pensado sobre as coisas para tentar auxiliar nesse momento muita força nossa força está na comunidade não tente sozinho apesar desse momento nós podemos aqui nos interagir pela tecnologia que é boa repito mas agora a gente tem que ver o preço pago ele não está nos levando a lugar nenhum e vai nos levar a extinção enquanto humanidade pelo menos da forma que nós nos conhecemos enquanto tais então sozinho ninguém vai conseguir a lugar nenhum estejamos em comunidade fora Bolsonaro fora bolsonarismo fora o capitalismo precisamos de outros modelos de organização social eles não só são possíveis como eles já acontecem a gente precisa conhecer melhor as comunidades que se organizam de outras formas já existem as comunidades quilombolas as comunidades indígenas outras comunidades hoje no Brasil nós temos aí 106 moedas ativas que não são o real sabia disso? então essas 106 moedas são novas formas econômicas de organização que são localizadas não capitalistas que se organizam de formas alternativas precisamos conhecer tudo isso precisamos propor outras formas de organização e isso só vai acontecer em comunidade quando nós tivermos minimamente o sentimento comunitário sairmos dessa abstração do indivíduo não existe indivíduo não existe eu tudo bem? um abraço para você muita força conte comigo qualquer coisa me chama no privado quando quiser conversar a gente vai conversando e vamos tentando construir alternativas um abraço e valeu até mais tchau tchau